Olá Tecnolovers, é oficial, trabalhar muitas horas literalmente nos mata. Acredite se quiser, hein? Excesso de trabalho matou mais de 740 mil pessoas em um único ano. Bom, as longas horas de trabalho tem sido um tema polêmico desde os anos de 1980, especialmente após a morte de um engenheiro de design japonês devido a uma hemorragia cerebral depois de ter trabalhado 2.600 horas de trabalho por ano. Agora, o primeiro estudo global desse tipo pela Organização Mundial da Saúde, OMS, mostra que trabalhar muito é um contribuinte significativo para a morte prematura em todo o mundo. Os resultados publicados na Environment International estimam os números globais de lesões e mortalidade causadas por longas horas de trabalho. Para obter os números, os pesquisadores examinaram dezenas de estudos realizados em 196 países sobre ataques cardíacos e derrames e analisaram dados de mais de 2.300 pesquisas entre 1970 e 2018. Bom, os números são preocupantes. E de acordo com as descobertas da OMS, 488 milhões de pessoas foram expostas aos perigos de trabalhar por longas horas e mais de 700 mil pessoas morreram em 2016 de doenças cardíacas e derrames relacionados a trabalhar por pelo menos 55 horas por semana. A OMS afirma que quem trabalha 55 ou mais horas por semana tem um risco estimado de 35% maior de derrame e 17% maior de morrer de doença cardíaca do que quem trabalha de 35 a 40 horas por semana, por exemplo. O teletrabalho se tornou a norma em muitos setores, muitas vezes confundindo as fronteiras entre casa e trabalho. Além disso, muitas empresas foram forçadas a reduzir ou encerrar as operações para economizar dinheiro e as pessoas que ainda estão na folha de pagamento acabam trabalhando mais horas. Trabalhadores de meia idade e homens são os mais afetados. Descobriu-se que o excesso de trabalho tem o maior impacto sobre os homens e trabalhadores na faixa dos 40 e 50 anos. Os pesquisadores dizem que os empregadores devem ser mais flexíveis na programação em todos os setores e que os funcionários podem trocar de horas para que ninguém trabalhe mais do que 55 horas por semana. Bom, nenhum trabalho vale o risco de derrame ou doença cardíaca, disse o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom, exortando então os estados, empresas e empregadores a encontrar maneiras de salvaguardar o bem-estar dos trabalhadores. Diz aí o que você achou do vídeo e desse assunto aqui nos comentários e ajude o Tecnominuto a seguir em frente com o seu like e a sua notificação, beleza? Obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!